Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, a maioria das criptos irão desaparecer. Vamos falar um pouquinho disso? Muita gente vai me perguntar, ai Edilson, por que você fala isso, que as criptomoedas vão desaparecer? Você falou outro dia que é o futuro, que a disrupção, a descentralização é o futuro. Agora você está falando que a maioria vai desaparecer? Sim, a maioria das criptomoedas vão desaparecer e eu vou falar o motivo. Eu vou mostrar para vocês o motivo. A gente tem, mais ou menos, mais de 2 mil criptomoedas, ok? Muitas delas não servem para nada. Outras têm alguma serventia ou alguma serventia que é meio esdrúxula, sei lá, que não condiz ou que no dia a dia não vai ser usável, né? Não vai ser relevante. Então, elas vão desaparecer conforme o tempo. Eu vou dar um exemplo e vou mostrar como que aconteceu no passado com as criptomoedas, desde o começo, quais estão até hoje com a gente e quais desapareceram. Então, por causa disso, faz sentido você falar que a maioria vai desaparecer, porque eu vou mostrar aqui para vocês como que isso acontece, como que aconteceu. Bom, claro, nós não sabemos se o Bitcoin, quanto tempo vai ficar no topo, mas ele já está 10 anos, está valendo muitos dólares e é o ativo mais precioso que tem e mais valioso que existe. Então, o que acontece? Vamos lá. Deixa eu olhar como que está o mercado hoje, tá? 2.221 moedas existentes. Então, só aqui são 100 moedas. Olha aqui, ó. O Bitcoin está aqui nesse preço, tem o Ethereum, o Ripple, enfim, muita coisa. Então, vai embora. Agora, vamos olhar o passado, 2013, tá? Vamos lá, abril de 2013. Olha quantas moedas tinham. 7. Quais dessas existem? 2. Agora, vamos mais agosto. Olha já quantas moedas tem. Agosto de 2013. Ó. As três eu conheço. As outras, se tiver alguma outra... Cara, não conheço mais nenhuma. Olha que louco. De 50 moedas, só três existem até hoje. Então, é muita coisa. Relevantes, né? Quase nenhuma que eu conheço. Ainda tem o preço. Isso aqui é o preço, né? Na data. Ah, pode ir mais longe. Vamos mais longe. Estou vendo. 2014. Essa bit séria ainda existe. Mas fora isso, ó. 36 moedas. Tinha 90. Vamos lá. 2014. Aqui já tem mais. Dogecoin. Omni. Ó, mesmo assim, tem muita moeda que eu nem, nunca ouvi falar. Essa red coin ainda existe. Olha aqui, ó. Está embora. Aqui só tem 100. Mas já tinha muitas moedas. Olha quantas moedas tinham. Nem, não dá para saber quantas moedas. Mas, cara. Olha aqui, ó. De 121 quanto umas 3, 4. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Então, é muito importante. É muito importante a gente pegar, escolher a criptomoeda. Não só para que vai dar mais lucro, mas sim pela tecnologia, né? Então, a maioria das criptomoedas vão desaparecer, tá? Não ache que sua criptomoeda preferida vai durar para sempre. O passado aí já está para a gente, mostrando para a gente que desde o começo, né? Poucas sobreviveram. E para o futuro vai ser assim. As ICOs já morreram praticamente. Não se fala mais em ICOs. Ninguém mais tem coragem de investir em ICOs. Porque menos de 1% das ICOs foram para frente. Então, esse é um negócio natural das coisas. Quando não vai para frente de uma forma, a galera já sai disso e tenta numa outra. Infelizmente. Mas, a maioria das moedas vão desaparecer. Algumas vão ficar. A gente não tem como saber. A gente pode fazer uma análise fundamentalista. Mas, mesmo assim, não dá para saber. Eu já fiz vídeo aqui sobre a análise fundamentalista. Sobre os fundamentos das moedas. A moeda, né? Quem são desenvolvedores, né? O que é que é o time por trás? Quantas moedas tem? Qual que é o market cap dela hoje? Qual que é o problema que ela visa solucionar? Então, tem coisas que são muito futuristas que, por enquanto, não vai acontecer. Tem uma moeda, agora esqueci. Muita gente vai falar dela. Agora esqueci o nome. Mas, tipo, ela queria fazer uma blockchain para quando você entrasse na loja, já identificasse qual que é o seu gosto, qual que é o seu tamanho de roupa, tudo. Ah, eu não sei se isso aí teria... Acho que é... Stain, Stain, Fast, agora esqueci o nome da moeda. Enfim, Stain não, Stain é outra. Esqueci o nome da moeda, mas, enfim. É uma coisa meio mirabolante que a gente sabe que não vai acontecer. Tem outras que estão aí só para arrecadar dinheiro, né? Que são forks que não valem nada. Claro, tem muitas boas. Por isso que quando eu falo para você tentar... Quer comprar uma altcoin? Analise, principalmente, as que estão no topo. Fora do top 20, tenha cuidado. Às vezes a moeda não tem nem volume. Por que é top 20? Porque são as top 20 moedas com maior volume nas exchanges. Ou seja, você consegue liquidar facilmente. Por que o Bitcoin está em primeiro? Primeiro, por causa do valor. E também porque ela é par para todas as outras criptomoedas. Então, tem várias exchanges que não aceitam a moeda local. Você só consegue entrar lá com criptomoedas. E a porta da entrada é o Bitcoin. Então, por isso que ele ainda está no topo e ainda vai ficar, eu acredito, por um bom tempo. Mas eu tenho certeza que muitas moedas vão desaparecer, se, quiçá, a maioria. Então, fique esperto, tá? Tenha consciência que uma moeda pode desaparecer porque os fundamentos não são bem. Ou porque o mercado não aceitou. Pode ter isso também. É puro e simples. O mercado não quiser, a moeda não vai para frente e já era. O que manda é o mercado. É o livre mercado. Como você não obriga as pessoas a comprar, só vai comprar aquela moeda quem realmente acha que ela tem uma utilidade. E você pode ir lá na frente e se beneficiar ou utilizar. Seja com meio de pagamento, seja de outra forma. Então, pensem bem. Tomem cuidado. Não saia comprando qualquer shitcoin aí, porque ela está baratinha. Eu vou fazer um vídeo depois com as criptomoedas baratas, que eu acredito que pode ter um grande potencial de rendimento. As galera já sabe, né? Como você já conhece, da Topbit aí, sei lá, posso citar a Stellar, a própria Tron Cardano, a Iota, a Niu, está barata com o preço. Qualquer outra. A própria BitTorrent, né? Também que ela está num precinho. Ela tem 200 bilhões de moedas, então eu não sei se o preço sobe tanto. A Waves é um projeto legal. A Decor é um projeto legal. A Nano também. Então, tem moedas que têm um potencial de valorização, por quê? Porque você consegue ver as melhorias, ver as coisas que elas estão querendo trazer para o mercado. Mas fora isso, a maioria está aí só para especular, para você ganhar mais Bitcoins. Porque o que a galera faz? Se ele pega uma altcoin, tem um lucro, sei lá, de 20%, 30%, em comparação ao Bitcoin, vai lá e troca tudo por Bitcoin. Então, o único motivo da pessoa comprar a moeda é para ela valorizar mais que o Bitcoin, para ele trocar em Bitcoin. Então, tem muita coisa que não vai para frente por causa disso. Porque a pessoa só faz trade, só faz tudo para aumentar o número de Bitcoins. Porque a pessoa faz trade, faz arbitragem, para quê? Para aumentar o número de Bitcoins. Ao menos eu faço isso, né? Então, não faz muito sentido você comprar uma moeda aí meio desconhecida. Claro, as moedas desconhecidas são as que dão maior potencial de valorização. Porém, não tem volume. Se você vai liquidar a Night Change, sei lá, tem 200 dólares. Aí, como que você vai fazer? Você lucrou, sei lá, 400%, mas você tem mil dólares, mas você só consegue vender 200. E cada vez que você vai vendendo, o preço vai aumentando. Ou seja, não tem que ver tudo isso aí. É muito importante você saber disso e ter consciência. A maioria das criptomoedas vão desaparecer. Vai ficar umas 20, 30 no topo, que vão ser as melhores, que vai ditar o mundo das criptomoedas para frente. Bom, essa é a minha opinião, tá? Não sei se vai acontecer isso, não sei se eu vou estar certo ou estou errado. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham também que a maioria vai desaparecer? Bom, deixa aí que eu vou respondendo, beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!